Música Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Cerca de 1.300 quilos de drogas dos tipos skank e cocaína foram apreendidas nessa quarta-feira no Careiro da Várzea, no interior do estado. De acordo com a polícia, a droga é de origem colombiana e deveria ser distribuída para outros estados brasileiros e exterior. Um homem de 58 anos que transportava o material foi preso. Ele disse que receberia 50 mil reais pelo serviço. A droga está avaliada em 11 milhões e 500 mil reais. Essa é a maior apreensão da história no Amazonas. Os usuários da linha de ônibus 671 reclamam da redução do tamanho dos veículos das empresas, situação que tem causado transtornos aos passageiros. Para os passageiros, ele é único, cobiçado. Empurra, empurra para tentar entrar no 671. Parece até uma luta olímpica. Uma dessas atletas do dia a dia é a dona Socorro, praticamente uma maratonista. É uma aventura desde a casa dela para pegar o primeiro ônibus e aqui no T5, outra espera. Quando entra o pessoal, eles estão sentados aí, quando vem, tudo para frente, né? Aí é insuportável. A gente não entra no ônibus, a gente carrega e joga a gente. Se a gente cair, morre. Mas um novo obstáculo nessa corrida até o destino desejado tem complicado a vida dessa doméstica e de vários. Eu digo vários mesmo, usuários do sistema. Os ônibus, que antes eram aqueles articulados, foram retirados. O ônibus menor piorou mais, porque além da entrada e na viagem do dia, cada dia piora mais a nossa situação aqui. A delegação inteira que estava aqui de manhã já é especialista em arranjar um lugarzinho para se esconder do sol. Todos reclamaram que os ônibus diminuíram. Antes era aqueles expressos, aí era um pouquinho maior, cabia mais pessoas. Agora com esse ônibus menor está realmente complicado, principalmente assim, as pessoas que são idosas, as pessoas que têm criança, né? Agora quem sofre é o trabalhador, né? Quem sai de segunda sai para ir trabalhar, né? Só que os homens, né? Eles não respeitam as mulheres, né? Eles entram primeiro, vão empurrando, vão espancando e querem entrar, né? O Maicon já tem até um esquema para esperar o 671. A linha sai aqui do T5, segundo ele, de 40 em 40 minutos. Quando um dos carros sai da garagem, a expectativa é para ver se há o 671. Às vezes, ele acerta. Às vezes, não. Demora muito para passar eles, o outro vai tudo rapidinho, dois, três. Aí tu espera ele dali? É, tem que vir de lá ele. Eu não sei lhe dizer o porquê que eles tiraram daqui, olha. Eles nem chegaram com a gente, não chegaram para dizer o porquê que iam tirar. E aí, viemos trabalhar normal. Quando chegamos, já era para pegar outro carro. Em relação ao problema da redução dos ônibus, o Sinetran confirmou que o número e também o tamanho deles diminuiu. Mas sabe o motivo? A baixa demanda no serviço. A gente necessitava dos carros articulados para compor as outras linhas de articulados que têm muita demanda, como 600, 652, 678. Então, nós redimensionamos a linha 671 para carro convencional. O sindicato das empresas de transporte disse ainda que os ônibus da linha 671 devem sair da garagem a cada 20 minutos, coisa que, segundo os usuários, não acontece. Em nota, a SMTU disse que vai analisar a reclamação da população e fiscalizar a saída das garagens. É, mas até isso virar realidade e os coletivos vão continuar saindo dos terminais, assim, lotados. Para colocar um ônibus grande para a gente, porque isso aqui demora muito e só vai igual uma lata de sardinha. E a capital amazonense passou bem por mais um evento internacional e as seleções olímpicas se despediram de Manaus. Diferente da chegada das seleções, hoje o saguão do aeroporto estava bem tranquilo. As americanas foram as primeiras a embarcar, depois a África do Sul e, por último, a seleção brasileira feminina. A Colômbia viajou na madrugada de hoje. Quem veio acompanhar de perto teve sorte. Cristiane, por exemplo, conseguiu autógrafo das atacantes Formiga e a chará dela, Cristiane. Pessoalmente elas foram um amor de pessoa, né? Não destratarem e não tem muito o que comentar. Um amor de pessoa, todas elas. Até mesmo as que eu não consegui pegar autógrafo, são muito gente boa. E na passagem das equipes, teve quem aproveitasse também para fazer aquela selfie. E o motivo? Diz aí, Beatriz. Eu não tive a oportunidade de estar aqui na chegada delas e nem no jogo. Então, quando a gente soube do horário que elas iriam embora, a gente veio correndo para cá de ônibus, pegamos dois ônibus para ver, pelo menos ter a oportunidade de bater uma selfie com elas. E aí, conseguiu? Consegui, graças a Deus. Você chegou alcançado? Alcançado. A seleção feminina do Brasil foi para Belo Horizonte, onde enfrenta a Austrália pelas quartas de final. E apesar de ter encerrado o período do futebol olímpico aqui em Manaus, a Arena da Amazônia vai continuar recebendo partidas dos campeonatos estadual e brasileiro. Sabe aquele alvoroço? Amazonenses e estrangeiros a pé pela avenida Constantino Nery com bandeiras e cartazes? Pois é, o único movimento por aqui foi esse. A agitação dos torcedores deu lugar à rotina típica da capital. E depois das três rodadas de futebol olímpico, agora o gramado da Arena da Amazônia vai dar aquela descansada. Até porque ficou bem machucado por causa do pouco intervalo de tempo entre os jogos. Não tivemos um incidente, nenhuma confusão, sequer um arranhão de um torcedor dentro da arena. Então, graças a Deus, consolidamos de uma vez por todas aquela imagem que ficou da Copa do Mundo. Ela foi consolidada agora com a Olimpíada. De acordo com a Rio 2016, o público dos Jogos Olímpicos de Futebol aqui em Manaus superou de todas as cidades-sedes do Brasil. Durante as seis partidas, aqui na Arena da Amazônia, passaram cerca de 120 mil torcedores. O público superou da Copa do Mundo de 2014. Tivemos aí o recorde que foi atingido com 100% da casa cheia, 90% dos ingressos vendidos. Os primeiros e segundos dias também ultrapassamos os 70% dos ingressos vendidos. Enfim, foi uma grande festa aqui na nossa Arena da Amazônia, em Manaus. É, jogo por aqui só mesmo a partir do dia 24 de agosto. Clássico do Campeonato Amazonense entre Rio Negro e Nacional. No dia 6 de setembro, partida eliminatória para a Copa de 2018, entre Brasil e Colômbia. E no dia 12 de outubro, Fla-Flu pelo Brasileirão na Arena da Amazônia. Eu acho que tudo isso somado transformou a nossa Arena num produto fácil de se vender e como uma ferramenta importante na captação de grandes eventos e movimentação da nossa economia. O movimento na Ponta Negra, no live site, também foi grande. Cerca de 42 mil pessoas estiveram aqui. Muito bom, o pessoal aqui vieram em peso. E aqui, nota mil, está bonito. Em relação ao turismo, ainda não se pode calcular o número que veio até a cidade assistir os jogos. Fomos um dos maiores públicos das Olimpíadas. Muitas pessoas que vieram para Manaus, assistiram os jogos da Colômbia, assistiram os jogos dos Estados Unidos, resolveram ficar e curtir um pouco as Olimpíadas em Manaus. Mesmo sem partida olímpica na capital, os shows continuam até o dia 21 de agosto. Eu tenho que ir, eu tenho que ir! O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho